Não deixes tudo se acabar Pensa bem, ninguém é perfeito Enxugue as lágrimas Vem, que eu te aceito Ele nos aceita Do jeito que somos, que estamos Das suas transgressões Não me lembrarei mais Ele apaga o passado Vem, filho, vencente a dar Vem, assim como está Ele lava você Oh, aleluia Jesus Me dá teu coração Te darei paz E entrega o seu coração pra ele Sou Cristo a solução Não sofras Mas, entrega pra ele Não sofras mais Sei que é difícil O libertar Dessa angústia Tem quem que está Mas, saiba que só Não vencerá Alguém precisa Te ajudar E te ajudar Estou aqui Tirei Nenhum Outra solução Outra solução Somente em mim Terá sem fim Abrigo e paz No coração No coração No coração Levanta Levanta as suas mãos Entrega a ele Entrega a ele Que você tem sido Até hoje Fecha os teus olhos O Senhor Espírito Santo Somos falhos sim Reconhecemos Pai Meu Deus Eu peço ao Senhor Nesta noite Pela tua infinita Misericórdia Compaixão Fecha os teus olhos Obreiros Que o Senhor Venha Distribuir Um coração novo Pai Sim Senhor Um coração sensível A tua voz O teu chamar Meu Deus Quantos 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 que No início Buscava o Senhor Com fervor Buscava o Senhor Com toda a força E no passar do tempo Foi se esfriando Pai Foi se esfriando Oh meu Deus Eu me lembro Eu me lembro quando Eu cheguei na igreja Pela primeira vez Eu recebi um abraço Do Senhor Que eu nunca Esqueci E foi assim Com todos Lembra Obreiro Quando você chegou Na igreja Pela primeira vez Ele te chamou Você estava Perdido Sem direção Muitos Com a vida Sem sabor Triste Abatido E Jesus Te chamou E quando você Chegou Ele abraçou Você E no passado Tempo No passado Tempo O esfriamento Tem tomado Conta Já vem No pensamento Que não há necessidade Mais de buscar A Deus Satanás Consegue Hoje Convencer Que não há necessidade Orar Mais Jejuar Lembra Que você Não ficava Um dia Sequer Sem fazer Pelo menos Três Quatro Oração Faz uma análise E veja se tem sido assim Até os dias de hoje Oh meu Deus Nós sabemos Que não está mais assim Muitos Não estão Mais assim Tem muitos Meu Deus Que não conseguem Nem fechar os olhos Para chamar Pelo teu nome Muitos Não tem forças Meu Pai Nem de te buscar Mais Não consegue Mais Aí eu me lembro Da tua palavra Que diz Assim Aconselho Que de mim Compres Ouro refinado Para enriquecer Vestiduras Brancas Para te vestires Porque se encontra Morno Se encontra Distante Do Senhor Oh meu Pai Não importa Como Esta pessoa Se encontra O importante Que ela está Aqui E se ela está Aqui Porque ela quer Mais do Senhor Se ela está Aqui Senhor É porque ela Quer ter Um reencontro Contigo E profeta Nenhum Pode realizar Isso Pastor Bispo Não pode Só o Senhor Pode Então realiza Pai Neste momento Encontro Com esta pessoa Um reencontro E não Permita Que nenhum Desses Venha Sair Daqui Do mesmo Jeito Que entrou Não Senhor Fala Senhor Eu quero Ter um Encontro Contigo Fecha Os teus Olhos Eu quero Ter um Encontro Com o Senhor Vão Estar Te Servindo Com 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 Cristo Nada Vai Nada Vai Nos Separar Do Seu Amor Jesus Não Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em Ti, seguro estou em Ti, tudo foi criado por Ti. Nós também, nós também, para o Teu louvor, eu quero sempre Te ressaltar, pois Tu és fiel a mim. Pois Tu és fiel a mim, ou Ele está te servindo? Com compromisso contigo, nada vai nos separar do Teu amor, Jesus. Bom é estar Te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus. Diga Espírito Santo, Senhor Jesus, receba minha vida, meu coração, em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, glorifica o nome de Jesus bem forte. Glória a Deus, pode voltar para o seu lugar, não senta muito lá atrás não, volta cantando para o nosso Deus, em nome de Jesus. Por sobre as nuvens, com glória e poder, Ele do céu aparecerá. Mas palma, fica de pé, obreiros. Maravilhoso e tremendo vai ser, o dia em que Cristo voltar, e os Seus anjos Ele enviará, aos quatro ventos a reunir. Seus escolhidos, então suarão, as palmas, a trombeta e eu vou subir. Ele voltará, pra sua igreja arrebatar, e naquele dia então se lamentarão. Os que aqui ficarão, e na multidão dos escolhidos, eu estarei. Com toda certeza e a Jesus, o meu Rei, face a face eu verei. Ele voltará, pra sua igreja arrebatar, e naquele dia então se lamentarão, os que aqui ficarão. E na multidão... E na multidão...